Olha, se você entendeu, precisa mostrar o avanço assim para mim. Beleza, bate o atilho. Pode pôr o equipamento na hora que você quiser. Vamos lá, quando quiser iniciar, as mãos ao longo do corpo. A tiradora está pronta. Ah, espera! Vamos lá. A gente vai pegar o outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arruma, arruma. Isso, tirou de bola. Consertou, consertou. Perdeu menos, ponto. Mostra vazia, bate o gatilho Cold